Ô, ô, mata ele! Hoje tá ligado, mano, eu sou o seu carraço Sou seu pior inimigo, ô vacilão Hoje tá ligado, eu vou te pisar no chão Vou te pisar por inteiro, ô seu marrego Tá ligado, mano, você só lude pelo ego Eita Caramba, velho, deu com a língua afiada o homem, hein? Tem a esposa do outro lado, o alfa na voz Trinta segundos, DJ Beto, solta! Chego na poesia sempre desenvolvendo Você falou que ataca, mas até agora não tô vendo Na moral, senta que eu vou te ensinando E hoje nessa parada eu vou te estulachando Você não tem a essência do R.A.P Senta uma aula que hoje eu vou satisfazer A essência mostrando a cultura E pode mais que hoje te levo para a sepultura Você não aprende, você quer os malotes Enquanto isso eu rimo pra tirar As glock dos moleque da escola Mostrando aqui que é na responsabilidade Faço o rap de verdade Eu sou essência, eu vou fazendo aqui Mantendo a minha fluência É, a minha é a essência Eu vou lutando contra a resistência Não! Deixa a resistência lá Só se for a resistência do chuveiro Que queimou Pode ser Mas as outras não Aí! Pela ordem, vocês ouviram Vocês decidem Barulho para a Luan Barulho para a Alfa 1 a 0 Luan Alfa terminou Alfa volta Solta DJ 30 segundos Violentamente Seja a favor da resistência Não! É assim, eu vou encontrar Vou te explicar Nessa rima aqui eu vou até intercalar Eu vou até explicar É a resistência do chuveiro que você gostar Se queimar a brincadeira eu vou zoar Mas nessa aqui você não consegue me acompanhar Maluco você, vou gastando nessa parada Você vê que não consegue ganhar Você falou que meu sonho vai surtar Você falou até que no quase eu vou ficar Mas nessa parada eu vou te explicar Não é no quase que eu vou ficar O dia eu vim te solachar e a central eu vou ganhar Pode pá, mas nem vou falar que vou rasgar a folha na cara do 2K Porque isso é passar doente, relevante E pode pá que nessa rida você é ignorante Eita É desafio Desafio que chama Tem resposta do outro lado, Luana, voz 30 segundos Sorta que sorta, DJ Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão Fica assim ó, cê se dou o 2K Cê é vacilão, o cara nem tá na batalha É contra mim, ô irmão Mas tá ligado mano, essa que é levada É olho no olho, tá ligado E é dedo na sua cara Por que mano, quer mofar um parrão Cê é sinto o cara que não tá na batalha Te deito no chão Mas ó, é essa que é a diferença Falou de resistência, moleque Hoje cê perde sua tensa Mas ó, é essa que é a atividade Eu sou da resistência Então vem me deitar Ficar no quase De novo, seu vacilão Essa que é a decorada Moleque, cê Eu tenho coração Mas ó, essa que é levada Eu quase travema, moleque Eu chego com a minha caminhada Mas ó, a decorada é sua Cê foi falar de 2K, moleque Perante a rua Terceiro 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 Bem mais ou meninho, viu Bem mais ou menos Aí, barulho para a Alfa Barulho para a Luan Luan 2x0